E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Scrap Mechanic. No episódio de hoje, pessoal, vamos ver a atualização do modo criativo, tá, pessoal? Não vou reiniciar a série ainda porque nós não temos muito conteúdo para isso, mas vou mostrar para vocês como é que está ficando o novo modo criativo que traz possibilidades diferentes para a gente poder testar coisas para o modo survival. Vocês vão ver também uma grande batalha de robôs. Vamos embora para o gameplay. E aí, pessoal! Estamos aqui para mais um gameplay de Scrap Mechanic. Antes da gente começar esse gameplay, leem que é um recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assiste este gameplay até o fim porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like se não estiver inscrito e inscreva-se porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Pessoal, vamos lá! Esse ainda não é um retorno do gameplay da série de Scrap Mechanic, tá? Por quê? O jogo foi atualizado no modo criativo, ele não foi atualizado no modo survival, que é a série que eu estou gravando com o Detona, né? Principalmente com o Detona, tá? Então eu estou aqui para mostrar para vocês as novidades do modo criativo que dá para fazer coisas legais, né? Uma das coisas que a gente já começa tendo, a gente pode escolher um veículo para colocar aqui na frente, se eu não me engano. Essa terra de lodo é legal, bonitinha. Ah, é um mapa Onde eu posso fazer a criação que eu quiser aqui. É isso mesmo. Então se eu botar o elevador aqui... Ah... Ok. Ok. Então vamos colocar aqui a minha criação que eu fiz para a batalha de robôs. É, ele ficou ali. Mas arrumei, mas ficou ali. Então vamos lá, pessoal. Vamos para o modo criativo. O mapa foi atualizado e tem algumas novas funcionalidades, né? Agora ele está mais aproximado do modo survival. A gente pode adicionar coisas do modo survival aqui, tá? Antes o modo criativo não tinha, se eu não me engano, robôs. E agora tem. Deixa eu adicionar aqui uma nave, porque eu tenho um projetinho de uma nave aqui. Eu não sei se vai funcionar, mas... Vamos ver. Ok. Eu acho que eu não lembro como é que piloto essa nave. Ok. Pronto. Então, perceba que agora tem água. Ah, não me peçam para a gente fazer isso aqui no survival não, porque isso aqui só funciona no criativo, tá? A quantidade de combustível que isso aqui consome é brutal. E nem serve muito, não. Tá? Então nós temos água agora para a gente testar algumas criações. Temos alguns ambientes diferentes para testar veículos. E temos água também, tipo oceano, circulando. Entendi. Vamos pausar aqui. Pronto. Estou tendo esse barulho chato o tempo todo, mas tudo bem. Temos coisas embaixo d'água? Temos só decoração. Não temos nenhum recurso, não. Beleza. Então vamos lá, pessoal. O que é que tem de novo nessa brincadeira aqui, que é bem bacana? São três coisas novas que a gente tem no modo criativo. Além da mudança, né, no mundo da área criativa, a gente pode adicionar agora cápsulas com criaturas que tem no jogo. Deixa eu procurar aqui. Pronto. Nós temos cápsulas com robô. Verdinho. Robô amarelo. Robô atirador tape bot. Basicamente, são cápsulas com... Como vocês podem ver. As criaturas que tem no próprio jogo. Se eu quebrar isso aqui. Ok. Se eu quebrar, eu faço ele sair. Então se eu fizer isso aqui. Ele vai... Ok, está tentando me atacar. Mas eu não tenho vida, então eu não morro, né? Pronto. Perfeito. Maravilha. Parece, pessoal, que dá para fazer. Legal isso aqui. Dá para a gente soltar um monte de... Vá, quem aguenta uma borrada, viu? Tá. Parece que dá para a gente fazer uma guerra de robôs. Eu só preciso pintar eles de cores diferentes. Então vamos lá. Se eu vir aqui e pegar a ferramenta de pintura. Vou botar ela aqui. Vamos lá. Vou escolher a cor branca. Exatamente. Temos um robô branco. Vamos colocar aqui agora. Um robô verde. Teoricamente, eles devem combater. Então vamos pegar o elevador. Vamos quebrar as duas cápsulas, né? Para testar. Vamos lá. Deixa eu ficar distante para ele não me ver. Ok. Ele não me viu. Vamos tirar o branco. E é isso. Ó. Ó. Cara, que o robô... O robô... Amarelo, ele é bem... Bem mais poderoso, né? Vamos aumentar, então. Vamos fazer algo melhor. Vamos botar aqui vários. Pronto. Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco robôs amarelos. Vamos colocar dois tape bots. Não, deixa eu fazer certo, né? Porque aqui ele está... Cinco robôs amarelos versus dois tape bots. Os tape bots, eles causam muito dano, tá, pessoal? Então vamos ver se eles conseguem vencer. Vamos botar eles de branco também. Pronto. Vamos nos afastar. Talvez seja bom fazer uma torre aqui para a gente, né? Se proteger. Ah, não. Eles estão vindo para mim. Solta o tape bot. Solta o... Toma. Ah! Socorro! O bicho caiu, vai. Olha os tape bot. Está atirando. Está atirando. Toma. Olha, um robô amarelo matou um tape bot. O tape bot, como vocês podem ver, o tape bot, ele é bom. Ele causa muito dano, mas ele é muito frágil. O robô amarelo foi lá, deu uma porradinha e acabou matando. Vamos fazer o seguinte. Se a gente ficar em cima desse lugar aqui, talvez, a gente não precise se preocupar com robôs. A gente pode fazer o combate aqui embaixo. Vamos pegar a nossa nave ali. Vamos subir ali e fazer uma plataforma ali em cima para a gente poder ficar num ponto de vantagem de só assistir o combate. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos voar até ali em cima. Só que eu vou... Quando eu chegar ali em cima, eu vou desmontar essa nave. Porque, meu filho, o barulho da gota ela faz aí. Vê que eu tenho que chegar aqui em cima, né? Oh. Ah, meu Deus! Não! Oh! Ah, ah, ah! Tá! Ah, ah, deixa eu... Já estava esquecido como esse jogo é divertido. Deixa eu... deletar isso aqui. Vamos ficar sem. Vamos tentar subir ali da maneira convencional, né? Vamos fazer uma torrezinha até ali em cima. Pronto. Fiz essa escadinha aqui que eu subo aqui com o elevador, né? Ou seja, o robô não vai conseguir subir aqui. E eu pulo aqui assim, né? Aqui eu errei, eu pulo aqui, né, Flávio? Pronto. Pronto. E consigo subir aqui. Onde eu vou fazer uma plataforma bem grandinha. Tá? Pra gente ter a visão superior dessa área daqui que ontem a gente vai fazer um combate. Talvez... Acho que eu vou fazer um teste, pessoal. Vamos fazer um teste. Deixa eu botar aqui vários robôs, assim. Pronto. Agora eu vou colocar... Um desse explosivo aqui. Qual é a minha ideia? Se explodindo... Um! Fazendo a reação em cadeia? Ok. Funcionou parcialmente. De qualquer maneira, eu tenho que atirar nos dois. Eu acho que eles não estão sofrendo dano com a explosão. Massa. O que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó. Tentar colocar... Vários robôs, assim. Colocar um explosivo aqui, assim. E tentar soltar os três todos de uma vez só. Como vocês podem ver aqui. Tá. Mas se os robôs não me veem... Eles não... Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Ó. Um... Dois... Três... Quatro tote bots. Que é esse verde. Vamos fazer aqui. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Rei bots. Que são os robôs, né? Amarelos. Aqui, desse lado. Nós vamos colocar... Nós vamos colocar... Três... Rei bots. Dois tape bots. Ah, tem até o vermelho que explode. Ó, depois a gente vai testar o vermelho. Vamos pintar, então, esse lado todos de branco. Vamos ver se dois tape bots e três rei bots é capaz de destruir esses dez robôs. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos ficar aqui no nosso ponto de vantagem. Acho que eu vou ficar até mais longe, porque não sei se aqui... Se os robôs atiradores podem mirar em mim daqui. Vamos soltar primeiro aqueles outros, que teoricamente são... É a equipe mais frágil. Pronto. Ok. Rolou. Deu uma rolada. Deu um lagzinho, porque tem coisa... Ô, bicho tentando me pegar. Bora. Solta tudo. Solta tudo. Bora. Bora. Cacete, vai comer agora. Toma. Ó, o tape bot tá destruindo todo mundo. Eita bag... Eita bagaceira da gordura. Ó, boa. Ó. Meu irmão, os tape bots são muito fortes. Dois tiros já eram, velho. Tá, então, sucesso. Só que eles ainda vieram pra cima de mim. Mas ok. Bora fazer o seguinte, então. Vou botar aqui mais longe. E vou botar um robô vermelho aqui. Né? Que vai ser pintado de branco. Pronto. E vou colocar aqui um exército de robô amarelo. Temos que ver se os robôs amarelos causam danos no robô vermelho, né? Eu suspeito que não, mas temos que testar. É um verdadeiro exército, tá, pessoal? Então vamos lá. Aqui de cima, eu acredito que o robô vermelho não vai tentar nos atacar. Nem os amarelos. Ou talvez eles tentem me atacar porque eu tô atirando. Exatamente. Como eu tô atirando lá embaixo, eles tão tentando vir até mim. Não tem problema. Deixa eles tentarem vir até mim. Só que eu queria assistir a bagaceira, né? Vou soltar o robô vermelho. Pou. Vamos lá. Olha aí. Olha a bagaceira. Olha a briga. Eita gota. Eita gota. Toma, meu. Só vendo os pedaços voando. Vai. Olha a briga. Olha a porrada. Saiu voando. Caramba, eles destruíram o robô vermelho, velho. Preciso de mais. Preciso de mais. Bora, bora. Dois. Ah, a explosão matou todos. Então, peraí. Bora, galera. Bora, galera. Pega o robô vermelho, galera. Chega. Junta aí. Bora, galera. Aê. Aê. Junta. O bicho tá soltando ácido. Tá soltando ácido. Eita, vai matar tudo agora. Um já era. Um já era. Irmã, esses robôs brancos não aguentam com os robôs. Não. Foi só um nocaute. Foi só um nocaute. Não, aquele foi destruído. Não. Caramba, velho. Foi não. Calma, calma, calma. Vamos lá. Robô amarelo. Robô explosivo. Tape bot explosivo. Vamos lá. Ah, tá pipocando tudo. Meu irmão, os... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu me esconder aqui atrás. Peraí. Eita. Ok. Meu irmão. Olha, os robôs vermelhos destruindo com força, mano. Olha. Pum. Dois tiros, mano. Rapaz, esses robôs vermelhos são muito fortes, velho. Esses tape bot vermelhos são muito fortes, mano. Tá, peraí, peraí. Agora vai ser, meu amigo. O combate... Do século. Eu não sei se eles vão conseguir destruir a tempo todos os robôs vermelhos. Eita, não, 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 não. Não era pra ter feito isso, não. Mas já fiz, já. Agora os bichos estão indo pra cima de mim. Aê. Aê. Bora, 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 bora. Bora, bagaceira, bagaceira. Aê. Eita. Olha os bichos pipocando, mano. Tá, os robôs... Os robôs esses daqui só conseguiram vencer porque eles tinham superioridade. Vamos lá, show. Toma, toma, meu irmão. Meu irmão, os bichos são muito fortes, velho. Só tem um. Tem dois agora, ó. Vira lá na frente. Ó, tô indo lá, tô indo lá. Tô indo buscar, tô indo buscar. Meu irmão, aqui. Chega aí. Chega aqui. Ó. Já era, mano. Meu irmão. Legal, ok. Ai. Se matou. Quer dizer, a gente tem... Mas, meu irmão. Sai fora, meu irmão. Destruindo meu... Tá bom. Vamos mais um teste agora. Tape bot do azulzinho. Vou tentar dois. Vamos tentar dois do vermelho. Então, vamos soltar os dois. Pronto, soltei. Eles estão quietinhos ali. Vamos soltar aqueles ali agora. Ó. Ó. Ó o tiroteio. Ó o tiroteio. Nem soltei tudo ainda. Eita pipoco da água. Meu irmão, o Steffi bota atira muito, velho. Vai, meu irmão. Mira ali nos caras ali, rapaz. Tão tacando ácido no chão. Ih, já era. Já era, moleque. Mas, tão mirando em mim. Opa. Tão soltando. Tão soltando. Tão soltando. Bora, bora. Vamos mais. Esses farm bot são piores do que eu pensava. Achei que eles fossem melhor, velho. Avança, avança. É isso. Porrada deles. Vai. Toma. Bate. Mais uma. Mais uma. Isso. Boa. Passou o rodo, mas matou. É, velho. É um negócio meio complicado. Deixa eu destruir aquele dali. Maravilha. Nós temos alguns comandos, pessoal, que a gente pode usar no modo criativo. Um primeiro que eu vou usar é o chamado Noagro. Os robôs não vão me atacar agora, tá? Eles não vão. Ou seja, a gente não vai conseguir atrapalhar o combate. Nós temos um também combate que é Noagro Creations. Ele não vai atacar minha criação ali em cima. Show. E nós temos um comando chamado Pop Capsules, que ele quebra todas as cápsulas que a gente colocar. Ou seja, a gente não precisa mais atirar nelas. Maravilha. Então vamos lá. Eu quero fazer, pessoal, o combate agora de exércitos. Vamos lá. Vamos colocar três robôs do farm bot nesse daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis atiradores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove do amarelo. E vários do verdinho. Quantas vezes tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pronto. Vamos fazer outro aqui do lado agora. O terreno aqui não ajuda muito, mas podemos tentar fazer alguma coisa legal. Vamos lá. Vamos botar dois farm bot apenas. E no lugar do terceiro, um bot atirador. Vamos ver o que é que vai acontecer. Aí agora nós vamos colocar a mesma quantidade dos outros bots. Maravilha. Vamos pintar todos de branco. Ou seja, nós vamos ter os robôs tradicionais. Certo? Versus os robôs brancos. Vamos pintar todo mundo de branco aqui. Acho que já pintei todo mundo. Deixa eu só dar uma conferida. É, eu pintei todo mundo. Maravilha. Vamos agora, pessoal, assistir de camarote. Certo? Vamos pegar nosso elevador. Não, vamos para muito longe não. Vamos assistir aqui. De frente. A gente vai ser o juiz dessa bagaceira. Atenção, combatentes. Preparar para o quebra-pau. Vamos lá. Pop. Capsules. Quando eu der enter, a bagaceira vai comer. Talvez der lag. Vamos lá. Três. Dois. Um. Fight. Ihu. Eita, bagaceira. Avança, galera. Toma o pipô comendo. Bora, meu irmão. Toma. Começou a bagaceira. Robô vermelho aqui. Está um voando, nocauteado. Eita, poxa. Robô vermelho já era o explosivo. A briga está boa aqui. A briga está boa. Quem vai ganhar? Aparentemente, o time tradicional está vencendo. Não sei se pela superioridade de robôs amarelos. Quer dizer, de robô vermelho, do farmbot. Ih. Realmente, o time de robôs tradicional venceu. Sogou apenas um robô farmbot. Ok, legal. Agora vamos fazer o seguinte. Uma guerra gigantesca de robô vermelho. Simbora! Os robôs vermelhos, eles agraram primeiro do que os brancos. Mas a briga começou. A briga começou. A porradaria está comendo. Olha aí, meu irmão. Olha a porrada. Um monte de vermelho pegou um branco só ali, meu irmão. Eita, poxa. Essa briga não está tão divertida como as outras, não. A outra, o caos era bem maior. A pergunta é, o robô vermelho tem capacidade de matar? Ele próprio? Tem. Alguns começaram a explodir. Alguns robôs estão sendo nocauteados. Começaram a utilizar ácido neles mesmos. Eita, meu Deus do céu. Saiu voando, meu irmão. A cabeça de um voo aqui. Meu Deus do céu. Está explodindo tudo agora. Está explodindo tudo. Eles estão morrendo na explosão deles mesmos. Eita. Ok. Vitória do robô branco. Só sobrou mais um. Robô branco. Perfeito. Bora fazer agora, pessoal. Um tiroteio. Dá para fazer batalha de três exércitos, se eu quiser. Só pintar cada exército de uma cor diferente. E agora, meu filho, vai ser tiro. Vai ser tiro para todo lado. Vamos lá? 3, 2, 1. Forrada. Aê! Aê! Bora, meu bora. Tipo... Aê! Meu irmão, que tiroteio, velho. Caramba, parecia que os brancos estavam ganhando. Mas, aparentemente, os tradicionais foram quem venceu. Legal. Uma coisa bacana, pessoal. A gente nunca vê esses robôs de perto. Como eu tirei o agro... Agora a gente pode chegar de pertinho para ver. O tape bot. Ele tem uma arma... Que coloca ou que dispara a fita adesiva. Que está nas costas dele, como vocês podem ver. E tem uma tesoura em uma das mãos para cortar a fita. Eles eram robôs empacotadores. Eles empacotavam as caixas. Legal. Então, a gente pode ver os tape bots de perto. O explosivo. É a mesma coisa. Por que esse explode? Eu não entendi. Olha o pipoco. Olha o pipoco. Quem vai ver primeiro? Ah, o tape bot normal viu o outro primeiro. Maravilha. E a gente pode também apreciar, pessoal, o robô vermelho de perto. Normalmente, a gente sai correndo de medo nele. Né? Mas olha que legal. Ele mexe a cabeça. Ele tem uma furadeira embaixo. Ele exibiu para a gente como é que ela funciona. Ah, ele usa a furadeira para cavar o buraco e botar a semente. Quando ele era um farm bot, né? Legal. Isso aqui deve ser algum tipo de adubo, ou de fertilizante, ou de veneno. E vamos soltar a galera. Apaga a cera. Bora, meu povo. Aê. Quebra ele porrada. Bora. Toma. Toma, meu irmão. Toma, meu irmão. Eita. Bora. Toma. Toma. Puxa. Bora. Bora. É, meu filho. Esse farm bot tá sendo nocauteado pelos pequenininhos, velho. Tome. Bichão? Bichão é forte, viu? Ó, ele dá uma facoada aqui. Acerta vários. Ah, ele atropela também. É verdade. Tenho esquecido disso. Meu, para de atacar o bichinho aqui, velho. Foi o que o bichinho fez pra você? Boa, bichinho, velho. Deixa eu me vingar de você. Boa. Obrigado. Maravilha. Mas bem, pessoal. Essas foram as atualizações do modo criativo, tá, pessoal? Dá pra fazer alguns testes, né? Como vocês podem ver. Né? A gente pode, vamos supor, construir bases aqui e testar um mega ataque pra ver se... Se... Se a gente consegue, né? Suportar. Até pra testar no modo survival. Né? Mas... Essa atualização nova trouxe uma grande possibilidade, né? De novas coisas pra gente poder brincar. Beleza, pessoal? Como eu falei, eu não vou reiniciar a série ainda, tá, pessoal? Estamos esperando a atualização do modo survival que vai trazer muita coisa legal, tá? Fiquem aí aguardando. Valeu, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus